Bem-vindos ao Medicina em Dia. Eu sou o Dr. Hugo Pellegrino Loh. Este canal é uma oportunidade de apresentar à população brasileira as principais causas das doenças que existem no país. Ao longo dos episódios do canal, estarei entrevistando vários especialistas que poderão ajudar a esclarecer as dúvidas relacionadas às mesmas. Explicar quais são seus sintomas é a melhor maneira de evitar ser acometida por elas. Além de meus colegas médicos, também estarei entrevistando pessoas que são fundamentais na área médica, como dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros e psicólogos. Também quero salientar a importância de procurar um médico pessoalmente em caso de apresentar algum sintoma. E não recorrer imediatamente ao que muitas pessoas fazem, que é procurar uma solução na internet para o tratamento das doenças. Visto que essa não é a real solução. Somente um profissional realmente capacitado pode estar ajudando. As supostas dicas que existem nos sites muitas vezes não são dadas por pessoas que têm um treinamento e o conhecimento adequado na área que sugerem estar trabalhando. Em caso de dúvidas, vocês podem me contactar através do meu e-mail hugo.loh.gmail.com. Obrigado pela oportunidade. Espero poder ajudá-los, que tenham todos vocês uma vida mais saudável. Na primeira entrevista do canal, vou discutir um tema um pouco polêmico. Vou conversar com a psicóloga Kelly e o Basílio. E juntos vamos desestigmatizar o medo que muitas pessoas têm de realizar terapia. Kelly, seja bem-vindo ao canal. Obrigada, doutor Hugo. Kelly, vamos começar com a seguinte pergunta. Quais são as principais barreiras para o começo do início do processo terapêutico? São algumas, né? Mas a principal, eu penso que é o processo de aceitação. Por quê? A pessoa, para começar um processo terapêutico, ela tem que aceitar que ela é um ser que precisa de algum retoque ou que não é perfeito, né? Muitas pessoas buscam o quê? Ainda mais hoje em dia. Buscam perfeição. E hoje, a gente não é perfeito. Somos seres humanos. Somos imperfeitos. Só que a dificuldade em aceitar isso é muito grande. E isso, eu acredito ser o maior obstáculo para uma pessoa começar o processo terapêutico. Porque ela vai ter que aceitar que ela tem coisas a serem aprimoradas, né? Não que ela tenha o quê? Porém, se ela aceitar aprimorar algumas questões que estão precisando de ajuste, a vida dela melhora. Isso que é o foco da terapia, é melhorar a vida da pessoa. Não apontar um dedo julgador falando, olha, você tem tais e tais e tais aspectos que são errados. Não. Você tem alguns aspectos que podem ser trabalhados, conversados, refletidos e que, a partir de uma ressignificação, a gente pode o quê? Melhorar a qualidade de vida da pessoa. Kelly, e a parte, a limitação financeira? Então, aí seria mais um problema, né? Para a pessoa, porque aí ela pode o quê? Ela vai e aceita, né? Ok. Vou fazer terapia, vou começar a fazer terapia. Vou atrás de um psicólogo. Vai procurar um psicólogo. O valor médio de um honorário de psicólogo é minimamente, acho que, 150 reais. E aí, é um valor que, se você pensar, uma vez por semana, são quatro vezes por mês, 150 reais. Uma sessão por semana, sai 600 reais o investimento. Então, não é todo mundo, a gente conhecendo a economia brasileira do jeito que anda, que tem a disponibilidade de falar, ok, 600 reais, vou investir em mim mesmo. Claro que é a maior importância investir em si. Porém, nem sempre condiz com a realidade financeira da pessoa. E aí, o que pode acontecer? A pessoa pode ou ter um plano de saúde que te garanta algumas sessões, e ela talvez consiga, com o próprio terapeuta que atendeu pelo convênio, dar uma continuidade por um valor adequado para a realidade dela, né? E, se não tiver um convênio, ela pode procurar também uma UBS, né? Uma unidade básica de saúde, porque eles também têm alguns que têm, eu não sei se todos, mas tem psicólogos que também fazem um tipo de atendimento em UBS. Nesse caso, você está se referindo às clínicas escolas? Não, não, aí tem essa possibilidade das clínicas escolas, que são as clínicas das universidades. Eu, por exemplo, sou formada pelo Mackenzie. No Mackenzie tem uma clínica que atende a população, é só você chegar, fazer um cadastro e aguardar ser chamado. É certeza que é chamado, só não tem certeza de quando será chamado. Por quê? Por ser um bom serviço prestado à comunidade, é uma coisa que é muito demandada, né? E qual que é o prazo, mais ou menos, para a pessoa receber esse atendimento? Da clínica escola, você diz, né? O prazo é assim, quando os alunos estão nessa fase de atendimento, eles fazem seis meses de psicodiagnóstico e depois um ano de acompanhamento. Um ano que é quebrado por férias escolares, porque se trata de uma instituição de ensino, né? Então, somando tudo o quê? Um ano e meio de acompanhamento. Só que depois que termina esse prazo, o Mackenzie, ele tem um cadastro de ex-alunos que se disponibilizam a fazer atendimento de ex-alunos da clínica por um valor simbólico, muito mais em conta do que o próprio estipulado pelo CRP. Porque tratam-se de ex-alunos do Mackenzie e como a instituição entende isso como uma forma de retribuição, vamos dizer assim, né? Outra barreira que acontece é quando uma pessoa já aceitou o processo terapêutico como alternativa ao desenvolvimento individual, mas sua primeira experiência com um profissional da área não aconteceu exatamente como esperava que fosse e isso se dá por muitos motivos. Quais seriam esses motivos? Aí pode ser vários, né? Porque assim, podem ser vários. O meu universo, enquanto indivíduo, é muito parecido e ao mesmo tempo muito distinto do outro, né? Quando chega uma pessoa pra fazer um atendimento, se alguma questão que ela traz do universo dela às vezes resvala em alguma questão minha não bem resolvida nesse momento em que estamos em contato, pode ser um impasse. porque eu posso não estar apta a atender e a colaborar pra essa pessoa desmistificar, ressignificar essas questões porque em mim não estão ressignificadas. Esse é um dos... uma das questões que a relação pode trazer. Outro é a empatia, né? A gente fala da transferência e da contratransferência. Para o processo terapêutico acontecer, existe uma transferência de várias coisas enquanto está acontecendo esse processo. Eu vou trocando com a pessoa que está na minha frente. O paciente, então, transfere questões dele pra mim e a gente vai fazendo o trabalho. Eu, na contrapartida, contratransfiro questões com o meu paciente. E essas questões, quando elas são positivas, elas fortalecem o caminhar. Quando essas questões dão um entrave, elas não ajudam o caminhar. Elas, inclusive, proporcionam alguns tropeços dependendo da situação. Então, é uma barreira também que pode atrapalhar porque, às vezes, a pessoa pensa assim, poxa, fui num psicólogo, demorei pra aceitar, fui num psicólogo, quando cheguei lá, a pessoa só ficava lá, assim, escrevendo, não falava nada, não sei o quê. Já ouvi relatos. Tô reproduzindo relatos que eu já ouvi. Ou então, a pessoa só ficava assim, parecia que aceitava tudo que eu falava, não questionava. Então, ou, no contrário, a pessoa só ela falava, ou coisas inadequadas. Sempre vai acontecer alguma particularidade. Só que, é como encontrar um parceiro amoroso. É fácil? Não. Muitos casais estão se matando aí, estão casados e estão se matando por quê? Estão casados por algum motivo, mas, depois de um tempo, viram que não, não bate, não dá, afinidade não anda, né? Atrapalha, inclusive. É a mesma coisa também, acontece na terapia. Tem que se dar novas chances, tem que se reconhecer que, olha, a nossa energia não tá fluindo bem. Vamos finalizar. Eu encaminho você pra uma pessoa, se você não tiver ninguém, que você conheça, pra continuar o processo terapêutico. Encaminho o meu brevo histórico sobre o nosso atendimento, como que foi pra pessoa já ter algum material, né? De onde partir. E não ter que ficar receio no repetitivo pra você. Mas, vou encaminhá-lo, ou você procura um por conta própria. Kelly, outro fator que é uma barreira também, processo terapia, é o fator tempo. Como que tu trataria esse fator na sociedade de hoje em dia? É uma questão bem complicada, porque a gente, a cada dia que passa, tá vivendo mais contra o tempo, né? Querendo fazer cada vez mais coisas em menos tempo. E aí, quando se trata de fazer e dedicar 50 minutos, parece que é pouco, mas parar lá e ficar 50 minutos, a pessoa já tinha resolvido várias coisas no seu dia a dia. Já tinha feito não sei quantas ligações, já tinha mandado não sei quantos e-mails, feito não sei quantos relatórios, né? Já o tempo, dependendo da realidade da pessoa, flui numa intensidade, num volume absurdo, né? de coisas pra fazer. E aí, a pessoa pega e fala, não, vai parar 50 minutos para fazer nada, que é o que a primeira impressão causa numa pessoa que nunca fez terapia, né? Vou parar 50 minutos pra fazer nada, pra falar de mim. Vamos lá, não tem nada pra falar de mim? Tô ótimo, tô... Só que aí a pessoa chega lá, aceitou que tem alguma coisa, já resolveu a questão financeira ou encontrou uma instituição que faz por valores menores ou até gratuito, ou encontrou um profissional que faça uma adequação de valor, né? E aí vai, a pessoa bateu os horários e tudo mais, ou os horários não, desculpa, bateu a afinidade, né? Entre as pessoas que vão fazer o trabalho, paciente e terapeuta, e aí o que acontece? Chega no tempo, que hora que vamos fazer essa terapia? Onde? Localização, porque tem a questão da localização, né? Eu moro em Alphaville, trabalho no Brooklyn, e à noite estudo no centro de São Paulo. Que hora que essa criatura vai fazer terapia? De madrugada? Ó um nicho aí, né? Vou ficar atenta. Atendo, atendo nas madrugadas. Mas é brincadeira. Mas é um nicho, porque existem pessoas que são, que têm até horários invertidos, né? Que trabalham noturno, e difícil também achar um lugar que atenda seus horários malucos, vamos dizer assim, né? E aí, o que que eu acho que é uma tendência? Que eu, pelo menos, adoto. É ver assim, olha, você quer fazer terapia, tem consultório aqui, mora aqui, e onde que é o seu local? Em vez de eu ser o terceiro local para a pessoa se deslocar loucamente pela cidade para atender mais uma demanda, e que, às vezes, nem está sendo uma demanda que ela está gostando de ter que atender naquele momento, porque às vezes vem de um conflito familiar, sei lá, de trabalho, ou algum, uma questão desagradável, né? Que ela está procurando terapia, e ainda tem a questão do tempo e local. E aí, eu acho que as pessoas estão fazendo uma coisa que é muito interessante. Quem tem consultório, tem algumas, alguns profissionais, não todos, né? Tem alguns que têm o hábito de sublocar a sua sala por um período X de uma hora, duas horas, por valor tal, e você faz a terapia ali naquele local. E como tem uma crescente desse movimento, então você fala pra mim, onde é o local que você preferiria que acontecesse o nosso atendimento? O local, assim, bairro, né? Você fala pra mim, Moema, eu vou procurar um local próximo e vou sublocar esse local pra te atender. A não ser que a pessoa fale assim, não, eu tenho um escritório e tenho um horário que não tem ninguém lá dentro, que tem uma sala que dá pra fazer. Tem essa flexibilidade, né? de se fazer. Sempre lembrando o quê? A questão da confidencialidade. Tem que ter segurança de que o local vai ser o quê? Imune. Somente paciente terapeuta. Ou, se é uma clínica, né, de salas com sublocação, uma sala que tenha a sua particularidade, a sua privacidade preservada. Tá certo. Vamos agora falar sobre um outro tópico chamado estresse pós-traumático e também sobre adicção. Bom, o estresse pós-traumático, o que que ele, qual a configuração desse quadro, né? Como ele diz, o próprio nome já diz, pós-trauma. Acontece algo marcante, traumático e a pessoa fica o quê? Fica estressada, nervosa, não é isso. Ela fica sensibilizada de uma forma paralisante, que ela, né, tem a sua rotina transformada por uma paralisia que ela não age mais diante de algum estímulo que a relembre e vai ter alguns sintomas, né, de ansiedade, como se fosse uma síndrome, uma síndrome do panicou, uma, não, mas uma crise, né, de ansiedade. E ela, de alguma, diante de alguma coisa, por exemplo, a pessoa pode ser atropelada numa esquina de uma, um cruzamento ali perto da casa dela. Foi tratada, tá tudo bem, não aconteceu nada, de grave, continuou vivendo. Só que, um belo dia, ela passou de novo naquela esquina e ela não deu conta da emoção que isso ainda estava remexendo nas questões internas dela. E aí vem aquela crise de ansiedade, né, porque ela, o estímulo retomou aquela memória daquele acidente, daquele trauma acontecido de acordo com o estímulo que está acontecendo. Eu estou dizendo um acidente, um atropelamento, mas muitas coisas podem ser traumáticas, né, não precisa ser só uma coisa assim, tão extrema, violenta. Algumas coisas podem ser traumáticas e não tão violentas assim, né, uma convivência de uma criança com uma mãe abusiva, isso é traumático, isso pode causar um estresse pós-traumático, né, isso pode desencadear um quadro que ela, no futuro, diante de pessoas que a relembrem, a mãe, ela tem algum tipo de reação ali que não seja adequada. E aí, o trabalho tem que ser feito, né, aí tem que ter intervenção psicológica, de acompanhamento psicológico. Geralmente, se tem, se tiver muito paralisante, assim, do cotidiano da pessoa, né, se a pessoa estiver atrapalhando muito, é bom também fazer um acompanhamento psiquiátrico, porque a pessoa não pode ter a sua rotina desestabilizada, né, ela tem que ter o seu quadro tratado, não a sua rotina desestabilizada, porque tem muita gente que faz o movimento inverso, né, tem um trauma, aconteceu um comportamento novo aqui, né, de se proteger, não sair mais de casa, sei lá, por exemplo, só que isso não é o correto, o correto é tratar esse quadro para que a vida continue acontecendo, né, e não tolher a vida. Kelly, isso aqui, muitas vezes, a pessoa passa por um evento traumático, a pessoa é atropelada, ou sofre um acidente, tem que amputar uma perna, ou sofre um abuso sexual, é vítima de um, no caso de um de um quadro de abuso sexual, e a pessoa realmente precisa, não sei, uma criança abusada pelo pai, sexualmente. essa pessoa, tu não acredita que ela precisa ficar um tempo, não diria fora da sociedade, mas fora da convivência com o resto das pessoas, para se tratar da causa do que causou esse abuso? só para eu entender, por que que ela se afastaria para poder se tratar, só para eu entender. No caso, por exemplo, para a reinserção dessa pessoa na sociedade, ser um pouco, ser mais tranquila, não ser tão abrupta. sim, mas eu digo assim, de quando digo para ela não deixar de viver, não é continuar como se nada tivesse acontecido, mas é não haver rompimento, né, entre a sua realidade e a realidade geral, porque o rompimento, ele não é construtivo. Sim, Kelly, mas imagine uma criança de 15 anos que foi abusada pelo pai. Certo. Sexualmente. Ok. Tu não acredita que para ela tudo bem, ela faz um B.O. para a polícia, junto com a mãe, o pai vai preso, tu não acredita que isso realmente gera um estresse pós-traumático para essa menina de 15 anos? E eram várias de muitas outras, mas sim, caracteriza. Tu acredita que é correto que ela tenha que retomar as atividades na escola no dia seguinte? Não, não, aí também não, mas aí existe isso, desculpa, estou eu desatualizada, se alguém estiver agindo assim, algum lugar, alguma instituição, alguma pessoa, ela está com certeza inadequada, porque tem que haver um pouco de sensibilidade, né gente? No dia seguinte, na semana seguinte, claro, tem que se ter uma privacidade, né, nesse momento, mas quando eu digo não se isolar, é, a pessoa pode não querer frequentar as coisas e ter que olhar para as pessoas e ter que explicar, né, muitas coisas porque as pessoas ficam especulando, né, aconteceram alguma desgraça, as pessoas ficam especulando, a pessoa pode se afastar dessa realidade, mas o mundo não é essa realidade, ela pode continuar, sei lá, ela pode fazer, e deve, sei lá, vamos supor, no caso desse jovem, dessa jovem de 15 anos, os pais podem pegar, falar, vamos fazer uma viagem, vamos fazer um passeio longe, em outro lugar, que não é nada que traga essa realidade, mas que ainda mantém em contato social de alguma forma. Tudo bem, desde quando ela esteja fazendo acompanhamento, com certeza, terapêutico, até mesmo, se for necessário, um acompanhamento também psiquiátrico, porque a pessoa diante da situação ou de algo, pode acontecer, né, ela receber um estímulo que deixe ela ansiosa, que rememore ou relembre alguma coisa. Então, o que que vai entrar a psiquiatria? Vai entrar com uma medicação que dá uma reduzida nessa ansiedade, né, que dê uma estabilizada nesse lado aí de conter essa ansiedade, pra que a ansiedade não se torne o quê? Uma crise de ansiedade, né, não é pra que ela deixe de sentir a ansiedade, mas pra que aquilo não seja explosivo e que a deixe de se sentir mal, que faça a pessoa se sentir mal, porque é um quadro muito incômodo, né, uma crise de ansiedade. Quem não está passando pelo quadro, olha e fala, meu Deus, a pessoa está ali perfeita, saudável, não tem motivo pra ter nenhuma crise de ansiedade, ok, por fugir fora, aparentemente não mesmo, porém, internamente estão acontecendo milhares de coisas que não é agradável, não são agradáveis, definitivamente. então, uma intervenção medicamentosa com a colaboração do acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico, se possível, se conversando, até melhor, né, pra ficar uma coisa mais abrangente. Tudo bem, vamos falar agora sobre o tema de adicção a drogas. também é uma ansiedade, mas é diferente, né, porque essa ansiedade do estresse pós-traumático ela é pontual. A ansiedade da questão da adicção, ela é uma ansiedade diante de um sentimento que já é da pessoa, que é um sentimento de falta, né, uma falta subjetiva, uma questão existencial, a pessoa não tem explicação, mas sente um buraco interno, tem muitos relatos, né, de pacientes que falam sobre um buraco interno no peito, esse seria uma boa descrição pra essa falta, né, e ela, o que é, como que a gente trabalha a questão é diferente, trabalha também com terapia e também com intervenção medicamentosa de psiquiatria, mas o foco vai ser o que? Vai ser a o preenchimento desse vazio, que já tá acontecendo provavelmente, né, se é um quadro de adicção, já tá acontecendo esse preenchimento, porém, inadequado, a pessoa tá procurando preencher esse vazio com o que? Com substâncias psicoativas, ou com comida, ou com sexo, ou com mentiras, ou com jogo, ou com nossa, esses são os mais conhecidos, mas existem comportamentos mil que a gente pode pensar que pode existir de adicção, né, e a pessoa vai ter que o que? trabalhar, se libertar dessas necessidades, eu não preciso de um cigarro, eu consigo sentir o preenchimento interno acontecer sem eu ter que inserir fisicamente nada, ou sem eu ter que, de alguma forma, causar alguma situação pra receber um feedback, sabe, tem algumas coisas que são mais subjetivas, tem gente que é viciada em mentir. Kelly, quando nós conversamos sobre adicção, no caso, tu falou sobre o cigarro, no caso, sim, o cigarro faz mal, só que tem muitas drogas que são muito piores do que o cigarro, muitas, por exemplo, é impossível comparar uma pessoa viciada em crack a comparar uma pessoa viciada em um cigarro. Mas a gente da psicologia nunca vai olhar o objeto da adicção, o objeto da adicção, é isso que eu estou querendo te dizer, pode ser inúmeros, eu posso ter mania de roubar, eu posso ter mania de presentear, nomeia-se, mania também, mas isso é um comportamento de adicto. Sim, só que no caso, por exemplo, quando tu vai numa reunião de narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos, certo, muitas dessas pessoas são fumantes, sim, sim, aí você diz de tirar a droga e o cigarro. O que eu estou falando é, Kelly, não existe uma reunião de fumantes anônimos, não existe esse grupo? Não, mas existe um trabalho, pelo menos existia até não sei quantos anos atrás, gente, uns 5, 6 anos atrás, nas UBSs, um programa, não me lembro o nome, mas que a pessoa faz um tratamento para parar de fumar, com acompanhamento clínico, com médicos, psicológico também, eu não lembro todos os profissionais envolvidos, mas a prefeitura ou é o estado, não tenho certeza, quem fornece todas as medicações que são aqueles adesivos é o cloridrato de bupropiona, que é um antidepressivo, antidepressivo, que foi, então, mas aqui tem uma curiosidade sobre ele, ele é um antidepressivo, só que foi percebido que quem era fumante dos pacientes que estavam utilizando, não sei aonde, não me pergunta, mas existe esse dado, né, de que perceberam que quem estava usando o cloridrato de bupropiona para depressão e era fumante, acabava parando de fumar. Sim, só que a bupropiona, ele também aumenta a chance da pessoa ter convulsão e também leva a aumento de tentativa de suicídio. Bom, mas aí é que, né, eu estou falando, é um programa que tem um acampanhamento de profissionais, médicos, psicólogos, enfermeiros, não lembro toda a equipe, mas tem bastante, tem uma equipe preparada para isso, né, eu nunca participei, mas é que eu trabalhava na área da ciência social e algumas pessoas a gente encaminhava para esse grupo que era muito procurado, inclusive, porque funcionava. Bom, vamos então agora para um outro tema, que é, sinceramente, eu conheço a Kelly há bastante tempo e, sinceramente, é o tema favorito da Kelly, sonhos. Ai, sonhos, segundo a teoria Jungiana, linguagem popular, o sonho consiste com uma mensagem codificada que traz aspectos do inconsciente do sonhador, que precisa ver a superfície possibilitando a tomada de consciência de aspectos necessários para que seja mantida ou retomada a homeostase no aparelho psíquico. Jung nomeou esse movimento como função compensatória do sonho, que nos manda mensagens sobre aspectos que precisam de mais atenção. Sim. Os sonhos, resumindo essa fala, são o que, então? São mensagens que recebemos enquanto dormimos de nós mesmos, só que de uma instância que a gente tem que ela é completamente, completamente não, mas ela é muito, é um campo muito desconhecido por nós, que é o nosso inconsciente. Como que a gente pode sim tomar conhecimento do nosso inconsciente? Temos o processo terapêutico acontecendo, observação, reflexão sobre tudo que é trazido no setting terapêutico e ainda tem a contribuição dos sonhos, que eles, ele é uma manifestação do inconsciente. mas, a questão do sonho, né, que é um pouco complicada, torna um pouco complicada, é que o sonho, ele não é, não que ele não possa ser, mas ele não é linear necessariamente, né, pode acontecer, se ele quiser, se ele tirar os motivos dele de trazer um sonho com a mensagem já totalmente clara, pode acontecer, mas, às vezes, vem com uma mensagem totalmente simbolizada. Com um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. E aí, a pessoa traz, então, uma história, né, vamos lá, doutora, sonhei com João do Pé de Feijão, indo na padaria comprar pão, só que era lá no interior de Minas Gerais, em Paris, vai entender? Uhum. Não tem sentido nenhum olhar, ouvindo a história. Aí, a gente pega e tira cada elemento simbólico do sonho e o paciente atribui os significados àqueles símbolos que emergiram no sonho dele. Como assim, Kelly? O que é isso? Atribui significado como? Vamos lá. João do Pé de Feijão. Vou falar para o meu paciente. Querido paciente, quando eu te cito João do Pé de Feijão, o que vem aqui na sua cabeça? Imagem, sensação, sentimento, o que vem? essas associações é que vão dar significado para o sonho. Ah, mas não tem sentido. Tem sentido, porque quem criou o sonho? o nosso inconsciente. Quando eu falo para você associar de forma livre e geral do que vier aparecendo na sua mente, isso são o que? Manifestações também do seu inconsciente. Que ele, quando criou o seu sonho, já sabia que ia pipocar isso na sua cabeça. Então, ele fez o sonho daquela forma justamente para na hora de fazer as associações emergir aqueles conteúdos que estão ali latentes e que a gente junto vai separando o joio do trigo e atribuindo significado para as questões, para os símbolos que vão sendo trazidos no sonho. Juntamos o quebra-cabeça e fazemos a interpretação, só que aí é uma coisa muito particular, porque são conteúdos internos muito particulares da pessoa e a gente não compartilha com outras pessoas. Sim, lembrando que muitas pessoas buscam significados para os seus sonhos em livros ou na internet. Em ambos os casos, a interpretação não pode ser confiável, visto que nem livros nem internet chamado Dr. Google tem acesso ao inconsciente do sonhador, onde moram os significados dos seus sonhos realmente. não tem como um livro ou um site saber a pessoa vai sonhei com faca. Tem isso, né? As pessoas sonham com faca, sonham com copo quebrando, sonham com o abrigo caindo, sonham com a minha mãe infartando, já começam a fazer milhares de associações que alguns sites, alguns livros trazem, né? de simbologia. De simbologia. Mas não é adequado, porque não são símbolos genuínos. Não são símbolos que nasceram da mesma fonte do sonho. Para interpretar o seu sonho, o significado dele tem que nascer da mesma fonte. Nem eu, que sou a terapeuta, tenho como significar esse sonho melhor do que você. Então, é furada. Buscar livros, site, procura um psicólogo junguiano, freudiano, que são análises um pouco, talvez, diferentes, né? Mas trabalham com aspectos inconscientes. E essas são as melhores mensagens, a melhor forma de trabalhar. Eu falo para os meus pacientes, eu amo quando tem sonho. Porque é como se o meu trabalho já tivesse feito sem eu fazer. mas é lógico, né? Depois que ele me traz o sonho, me dá bastante trabalho. Kelly, vamos falar sobre um tema chamado a negativa. Qual que é a questão da negativa que você quer abordar? Explicar, basicamente, o que quer dizer a negativa. A negativa é o texto de Freud. Eu não sou aqueles teóricos malucos que sabem datas, nome do filho, da mãe, do Freud, de todo mundo. Não sei. Mas pesquisa no Google, o Dr. Google vai ajudar. Texto Freud a negativa. É o texto dele que fala de como acontece um fenômeno inconsciente que é impressionante. É quando você está conversando, por exemplo, com uma pessoa. Vamos colocar aqui pessoas que se conhecem. Vamos supor um marido e mulher. Marido e mulher estão conversando. De repente, surge uma temática assim, ali, meio, como que eu posso dizer? Meio polêmica. Meio polêmica no casal, aí começa aquele processo de acusação, descontextualizada, muitas vezes, porque as pessoas, a gente tem um conflito aqui, porque eu quero o seu copo e você quer o meu. Só que eu começo a trazer questões da nossa infância. Já viu isso acontecer? Então, começa a acontecer isso. Aí, nessa de começar a trazer coisas, começam aqueles ataques, né, psicológicos também. Ah, você é muito sistemática, você é muito aquilo, não sei o que, você é muito não sei o que, não sei o que lá. Pode perceber, quando você fala uma coisa pra pessoa, né, nesse momento, por exemplo, que é verdade, a pessoa, ela reage de uma forma negativa muito exagerada, que Freud diz ser a confirmação daquela negativa que ele tá querendo comprovar tanto. Então, eu posso, vamos supor que eu sou a esposa do casal e você é o marido do casal. Você vira pra mim e fala, ai, Kelly, você é muito arrogante. Eu falo, ai, se tem uma coisa que eu não sou nesse mundo, Hugo, é arrogante, como assim você pode me chamar de algo arrogante e levo isso pra extremidade da discussão? Por quê? Alguma coisa bateu aqui internamente que diz que sim, eu sou arrogante e sim, ele já percebeu, não é uma coisa que não é notória, entendeu? Não é, é uma coisa que talvez eu mesma não queira aceitar em mim, mas é uma coisa que existe. Ou seja, então tu quer dizer, Kelly, que muitas vezes quando uma pessoa fala, eu não fiz, eu não sou, eu não quero, pode ser que sim. Na realidade, a pessoa está dizendo que sim. Pode ser que sim, há de analisar, né, porque não podemos também sair vorazmente dizendo que todo não é uma negativa freudiana, mas há de analisar. Ok, Kelly. Kelly Basílio, ela é psicóloga formada pelo Mackenzie, o e-mail dela é keliabasilio arroba gmail ponto com e muito obrigado pela tua participação no Mixing no Dia. Nos vemos. Nos vemos.